Esse é o Ary Ary, muda pra cama Mudou da princesa, lá pra 17 Acordou mandra a cama Um GW vai jogar sujo e hoje você se assanha Faz o Cúdio, o Xereca é capaz 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 Faz o Cúdio, o Xereca faz Passa o cu de xerreco , piranha Passa o cu de xerreco à paz Passa o cu de xerreco à paz Piranha, piranha, piranha piranha